Música Saudações amigos, aqui quem fala é o Ricardo Todd, trazendo hoje pra vocês uma Double Reader Faz tempo que eu não trago batalha desse estilo, tá? Pra quem não sabe o que é Double Reader, Double Reader consiste em duas batalhas em um vídeo só As duas batalhas eu estou fazendo com o mesmo time, tá? E é contra dois oponentes diferentes e eu achei bem legal voltar com os de Double Reader Double Reader era uma coisa que eu fazia na quarta geração, postava lá duas batalhas em um vídeo só Eu cheguei a postar também em Black White 1 e 2, também Double Readers E agora voltando em Omega Ruby Alpha Safira, novamente a postar Double Readers E no vídeo de hoje eu joguei contra o Astolfo e contra o Pablo Oliveira, tá? Lembrando que Astolfo é só o nome do char e do rapaz, o rapaz se chama Charlie Santos, tá? Ambos os dois eu joguei lá no grupo Pokémon Mega Gen, tá? E eu vou deixar o link do Mega Gen na descrição, como eu sempre deixo Eu tô sem aquela descriçãozinha que eu coloco nos vídeos, porque eu formatei o computador Então eu acabei perdendo essas coisas Mas eu vou refazer ela com calma, tá? E eu posto pra vocês E em ambos os vídeos eu usei o meu outro save, tá? Da minha Omega Ruby Que eu uso no Gateway, tá? Que como muitos sabem, eu tenho o Gateway, mas eu não posso postar vídeos de... Eu não consigo postar batalhas, nem nada que eu jogue no Gateway no canal Porque o meu 3DS que roda o Gateway não tem placa de captura Então não dá pra rodar, né? E eu usei a Omega Ruby de lá, porque lá eu também deixo Pokémons E eu tô dando mais atenção pra ela, tá? Até porque eu não tenho mais como usar o exploit de inserir Pokémons dentro do game Por causa que o meu 3DS tá atualizado E eu usei a Omega Ruby de lá, que tem char feminino May é o meu char lá do Omega Ruby, beleza? Bom, eu joguei contra o Charles, essa é a primeira luta, tá? Na verdade, essa é a segunda, mas eu fiz ao contrário E é bem interessante esses times Ou melhor, a regra que a gente tá jogando, que é a especial, tá? A gente jogou For Fun e eu achei muito bacana a ideia E é assim, é Not Full Evolved, por assim dizer Uma tier do Smogon que consiste em apenas Pokémons que não foram evoluídos, tá? Que ela não é bem usada, ela nem tem especificações nem nada, tá? E aí, a regra especial era que todos os Pokémons do meu time Tinha que carregar Eviolite e os do meu oponente também Essa era a regra Todos os nossos Pokémons, tantos os meus, quantos os do meu oponente Tem Eviolite Nos dois vídeos vocês vão ver isso E nos dois vídeos eu usei esse time que vocês estão vendo Que eu tentei fazer um core aí de fogo, água e planta E, cara, funcionou incrivelmente bem Sério, eu adorei, principalmente a Clefairy O meu destaque aí desses dois vídeos vão pra Clefairy e pro Ivestar Que são dois Pokémons defensivos que eu levei Que me ajudaram muito E nesse vídeo eu penei pra passar Principalmente porque Eu penei, né, a luta Eu tive muita dificuldade nessa luta Principalmente porque Downblade é um Pokémon RU, né? Mas ele carrega Eviolite por não ser o último estágio Então ele acaba ainda Sendo um Pokémon duro, né? E, claro, a gente tem aí também o Gabite Que é um Pokémon rápido, tá? Lógico que ele não vai chegar ao Garchomp Mas ele é rápido A gente tem o Combustion Que dá Batum Pass com Speed Boost, tá? Lembrando que Speed Boost Blaziken é Uber Porém, Speed Boost e Combustion é Neverused na realidade, tá? PU ou Neverused, eu não sei E temos o Tangle lá pelo lado defensivo E ele tinha esse March Tomp aí Que também era bastante Bulky, tá? E vocês vão ver aí o que aconteceu agora Eu vou deixar o seu da Play aqui Né? E espero que vocês estejam ouvindo eu bem, tá? Vamos lá, então Bom, eu comecei com o Magic, tá? Que é o meu Pimplup Porque eu imaginava que ele fosse começar aí Com o March Tomp mesmo E, de fato, ele começou com o Cicero Que é o March Tomp dele E eu imaginei que ele ia jogar Stealth Rock E, na verdade, eu até não entendi Porque depois eu também usei Stealth Rock Se eu sabia que ele iria minar o campo Com o mesmo Hazard Então seria mais rápido pra mim Bater de Scald direto E depois tentar usar o Defog Já queria minar o campo de todo jeito E o engraçado foi que eu tava usando Esses Scalds que vocês estão vendo aí E nenhum deles deu Burn, cara Eu usei em torno de 3 Scalds 4 Scalds E nenhum deles deu Burn Lembrando também que esse March Tomp Do meu oponente É muito Bulky Porque ele tomou crítico de Scald Sendo que o meu Pokémon é Tem... Não tem investimento em especial ataque Mas ele também não é reduzido Né? E, cara Eu tenho 3 Scalds Ele ficou na amarela agora Sendo que ele me deu 3 Artquakes Né? E ambos me deixaram na vida No final da vida, né? Bom Eu vi que eu ia morrer Então eu usei a Undefog Pra tirar o Stealth Rock da arena Né? Porque, claro Eu não ia querer essas Hazards na arena Ainda mais porque eu tenho uma Yama no time E a Yama toma 4x pra Stealth Rock Ou seja, ela toma um dano absurdo 50% de HP Então eu não compensava Então eu entreguei ele aí Pra que eu pudesse entrar com a Lifa depois Que é o meu Ivesaur Tá? Pra amedrontar esse March Tomp E foi o que aconteceu Eu entrei com o Venussaur Ive Entrei com o Ivesaur Tô tão acostumado a entrar com o Venussaur Que eu falo Venussaur, gente Bom Eu entrei com o Ivesaur E bati direto de Giga Drain Não quis levantar ali Seed Tá? Ele trocou aí Colocando Pine Yard Um ótimo Pokémon Tá? Um B-Sharp piorado Um Pine Yard E eu praticando um Sword Dance Troquei aí pro Killava Só que ele usou Taunt E isso de todo jeito Foi bom também Né? Porque agora eu tava ali Pra usar Fire e Blast Eu tinha Eruption no set Mas eu tava com medo De usar Eruption Porque eu pensei que De todo jeito Né? Eu tava sem Choice Até porque eu tinha que ter Violite Nos meus Pokémons Então não compensava Caso ele tivesse batido aí Com o Sucker Punch Né? Bom Eu usei um Fire e Blast Meu oponente trocou Colocando o Gabite Um Pokémon que é mais rápido Que o que lava Três pontos de Speed Tá? E ele me predicou certinho Dando Ile Stone Yard Mas Foca em Mizz Eu tenho dó E até falei pra ele Que Cara Eu detesto isso De verdade Tipo você predica O oponente certo E você erra o golpe Isso é nojento Eu admito Tá? Bom Eu usei o Air Slash Né? Depois de ter usado Um Protect Pra passar ele no Speed Tá? Ele me tentou Um segundo Stone Edge E novamente errou Por isso que eu acho Esse golpe ceboso Não gosto de Stone Edge Prefiro Rock Slide Apesar de ser mais fraco Mas pelo menos não erra Né? Erra menos Bom Tentei aí um 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 Air Slash Né? Mas não fez nada Bom Ele trocou depois Pro Down Blade Eu imaginava que ele fosse trocar Mesmo que eu usei aí Um Raiden Power de Terra Eu coloquei Raiden Power de Terra Pra que eu pudesse pegar Down Blades mesmo Tá? Porque é o único Pokémon Nautiful Evolved Que aparece E ele é bom, né? Então Mantive aí E usei novamente Um Raiden Power De Terra Tá? Minha Yama Ela é Modest E mata o Special Attack E mata o Speed Então claro Que ela ia ser mais rápido Eu já tava com 4 Speed Boost Ele levantou um Sword Dance Eu fiquei com medo Porque geralmente Esses bichos Carregam o Gyaroball Um Gyaroball era mais que suficiente Pra matar a Yama Né? Mas Ele usou um Shadow Sneak Depois de ter buffado o Sword Dance E pegou crítica E me finalizou Justo, né? Afinal de contas Ele errou 2 Stone Edges Né? Eu no lugar dele Ficaria incrivelmente puto Bom Eu coloquei o Evo Que é o meu Pulp Tar Pulp Tar Matos Speed Matos Attack Tá? Ele é Jolie Eu fiz ele pra Levantar o Dragon Dance Tá? E Claro Eu seria mais rápido Que estudar o Blade Tá? E finalizaria ele com o Earthquake Ele usou um Shadow Sneak Fez certo E acabei finalizando ele aí com o Earthquake Em seguida ele colocou o Cicero novamente Né? Que é o March Top dele E claro que eu não ia conseguir matar Eu tentei usar um Taunt aí Pra evitar que ele jogasse Stealth Rock Porque era muito óbvia a troca pelo meu lado Então usei aí um Taunt antes Pra evitar que ele usasse Stealth Rock Em seguida eu troquei aí Novamente pro meu Arv Star Que é Bold Max Defesa Carregue Violite Max HP Então claro que eu ia segurar o Earthquake Com tranquilidade Ele usou Scout Por sorte não queimou Isso é bom Tá? Os Scouts nessa luta Não queimaram Isso é bom Né? Em seguida ele trocou novamente Colocando aí o Combustion Eu pensei em usar Slug Bomb Mas já sabia que essa troca era V Mas eu joguei Lissige Porque geralmente os Combustion Carrega Swords Desse e Baton Pass E se ele desse Baton Pass Ele ia passar o Lissige meu Tá? Pra quem não sabe O Lissige também passa com Baton Pass Tá? Então ele ia acabar tomando dano Pra quem ele passasse O Up também ia tomar no dano, né? Bom Eu troquei Coloquei a minha Clefairy aí Um dos Pokémons Que mais teve de destaque Nesse time Tá? Por quê? Porque ela é Bulk Ou seja, ela é Max Defesa E Max HP E carrega o Vio Light E, meu Ela aguenta muito Eu achei Eu fiquei impressionado O quanto essa Clefairy aguenta De verdade, tá? Ele levantou aí Um Shorts Dance Eu pensei Puta, agora ele vai dar Baton Pass Passar pro Gabite Ou pra outro Pokémon Tentei novamente Tentei novamente usar um Thunder Wave Antes Pra que evitar Que ele Passasse por algum Pokémon Né? Em seguida ele Como ele usou o Protect Ele viu que ele tinha Thunder Wave Então era muito óbvio Que eu ia bater de mão Blast No torno seguinte Porque ele poderia dar um Baton Pass Pro Gabite Tá? E aí eu estava frito Né? Mas Ele Opinou Optou por usar aí Um Flurry Blitz Na realidade Né? Pra tirar mais dano E o cara Eu aguentei Incrivelmente Bem Esse Flurry Blitz No HP Amarelo Né? Depois de um Shorts Dance Cara Eu aguentei Incrivelmente bem E eu ainda Tava tomando dano aí Do Tava estalhando ele aí Com O Lee Seed Né? Ele tentou dar um Baton Pass Sem problema Agora eu vou ter o meu turno livre Pra usar o Soft Boilet É... Pra mim é tranquilo É suave Tá? Ele trocou aí novamente Pro Cícero Que é o meu Que é o meu não Que é o March Tomp dele Eu tô colocando Pra carregar aqui o notebook Gente É... Pronto É... Eu usei um Soft Boilet Nesse turno Tá? Pra que eu pudesse recuperar Meu HP E... Tudo bem March Tomp com mais dois De ataque E Arquake Mas provavelmente Deve ser Bulk Defense Ou seja Deve ser Defensivo Ele tirou um bom dano Da minha Clefairy Mas não suficiente Pra matar E tipo Se vocês viram Que ele tirou isso Da minha Clefairy Com um Sword Desdance Imaginem Sem nada Sem boosts Ele provavelmente Arranharia a minha Clefairy E claro Eu sobrevivi Sobrevivi Não fiquei flinch E recupei o HP Com o Soft Boilet Lembrando que o Soft Boilet Clefairy e Clefable São apenas de terceira geração Tá gente Ou seja Só de Rubi Safira E Emerald Tá? É... Ele tentou me predicar aí Então ele Trocou Ele colocou O Pineyard Se ele trocou Pro Combustion Não entendi o porquê Que ele tem O que ele tentou me predicar Mas Quando eu vi Que eu entrei com o Pupitário Eu pensei Que ele poderia ter Predicado certo Já que o Combustion É um Pokémon Tipo um lutador E eu poderia achar Que ele teria Um... Um golpe de lutador Mas Ele revelou pra mim Que o último set Ele é Protect É... Protect Baton Pass Swords Dance Flaylee Blitz Eu me aproveitei Do jogo do Protect Pra levantar um Dragon Dance E pra minha surpresa Depois do Dragon Dance Eu ainda fiquei mais rápido Que esse Combustion Provavelmente Ele não deve ter investimentos Na Speed Deve ser HP E alguma defesa Não sei E... Eu acabei passando ele Com o Speed Boost E finalizando o mesmo Com o Earthquake só Bom Ele colocou a Tangela A Tangela é um Pokémon Bastante defensivo Fisicamente Então claro que a Tangela Ia segurar qualquer golpe meu A troca mais segura Seria colocar o Ivessar Pra evitar que a mesma Viesse a usar Gigadrim De Seeds De Pounder E afins Tá Somente Infestation Faria alguma coisa Com o Ivessar Mas mesmo assim Tangela não tem chance Nenhuma contra a Ivessar Simplesmente porque Ela não bate Em tipos Terra Terra Não bate em tipos Planta Tá Só com o Hidden Power Fire Bom Eu tentei o Slug Bomb Ele trocou em seguida Né Colocando aí o Pinyard Óbvio Slug Bomb não pega Porque o Pinyard É um tipo metálico Em seguida eu troquei Novamente Predicando aí Um Kinokoff Tá Então eu coloquei aí o Ivo Que é o meu Pupetar novamente Ele usou Taunt Que pra mim é bom Mas como eu tava com medo Do Pinyard ser mais rápido Que o Pupetar Eu troquei de novo Pro Quilava Predicando aí Um Sucker Punch Ou Iron Head Ou algo do gênero Mas ele levantou Um Sword Dance E isso é um problema Já que o Pinyard É um Pokémon Bastante forte Tá Pra essas tires baixas E ele me usou Um Sucker Punch Eu usei um Attract Foi muito legal essa parte Coloquei Attract No Quilava Por falta de golpe Porque o Quilava Não aprende Focus Blast E Foi falta de 7 mesmo Não quis colocar Extra Sensory Não era do tipo Tá Mas ele ainda não ficou Ele ainda conseguiu atacar Usando o Sucker Punch E me deixando com 1 de vida E Eu consegui finalizar ele Com o Fire Blast Claro que eu não tenho Focus 7 Porque todos os meus Pokémon Tem Violite E eu consegui segurar ele Com 1 de vida Em seguida ele colocou O Gabite Já os dois últimos Pokémons dele Eram o Gabite E A Tangela Tá Eu vi que eu era Mais rápido que esse Gabite Provavelmente ele é Adamant Tá Porque o Gabite Jolly é mais rápido Que o Quilava Tímide Então É Eu acabei finalizando ele Com o Raiden Power Ice E o último Pokémon dele Era a Tangela Tá Era só dar um Fire Blast E finalizar Mas eu errei o Fire Blast Que merda Errei o Fire Blast Tipo no turno Que era pra ganhar Sabe Mas tudo bem Eu tenho o Venossar Eu tenho o Ivesar Venossar Tô tão acostumado a narrar o U Que eu acabo confundindo os Pokémon Tá Eu tenho o Ivesar Eu tenho o Sludge Bomb Eu vou finalizar esse Tangela Tranquilamente Tá Usei o Sludge Bomb aí Ele usou o Knockoff Nessa parte já era GG Já não tinha mais do que fazer Tá E Novamente Um segundo Sludge Bomb Pra garantir aí Um Kill E este foi O game Good game Good game Entendeu Apesar de ele estar um pouco Ausente Mas mesmo assim A gente batalhou lá A regra que eu falei É a mesma do primeiro vídeo Tá Todos os Pokémons Tem que ter Violite E eu achei bem legal Porque ele tinha o Raidon E o Raidon é um Pokémon Que eu não vi Nenhuma vez Na sexta gen Incompetitivo A não ser agora Ele tem Sidra Novamente Pineyard Aparecendo Fazendo novamente A sua Mostrando Que é um bom Pokémon Pra ser usado Tangela novamente Também aparecendo Ele tinha o Murkron E ele tinha o Togetic Um outro Pokémon Que eu fiquei até Com medo Quando eu vi O que ele poderia fazer Em batalha Então vamos lá direto Vocês vão ver aí O que aconteceu Now Deixa eu só dar um play aqui Pronto Já foi Já deu o play Esse vídeo Espero que ele não fique Com 30 minutos E vamos lá Bom Eu comecei novamente Com o Magic Que é o meu Primplup Por quê? Porque eu quero jogar Stuff Rock na arena Ou seja Eu quero minar o campo Do meu oponente Com hazards E eu fiquei meio receoso De jogar Porque o Togetic Realmente carrega The Fog Mas este tinha Neste Plot E quando o mesmo Usou o Neste Plot Eu fiquei com medo Por quê? Porque Neste Plot Togetic É muito forte Ele tem 10 League Glam Ele tem Batom Paz Enfim Ele é outro Pokémon Que tem Paz Bom Quando eu vi Que ele levantou O primeiro Neste Plot Eu já troquei direto Para a Clefairy Porque a minha Clefairy Como eu já tinha dito No primeiro vídeo Ela é Bulky Ela tem um ótimo Especial Defense Ou seja Ele tem uma ótima Defesa especial Também tem um ótimo HP E eu ia conseguir segurar Além de eu ter Calma Bom Eu vi que o meu oponente Não tinha nenhum Pokémon Tipo Terra Então eu usei um Thunder Wave Seguro Ele trocou Usando o Batom Paz Passando os bônus Do especial ataque Ele ganhou Para a Sidra Mas como eu usei Um Thunder Wave Isso para mim É muito bom Isso é muito positivo Principalmente porque Agora eu posso Ficar tentando Estalhar Ele no Calma De mais De mais Softball Até ele ficar paralisado Para que eu consiga Levantar umas defesas Para me igualar Eu levantei um Calma Meu oponente Usou um Scout direto Tirou aí Um bom HP Da minha Clefairy Mas não foi suficiente Para finalizá-la Por quê? Porque ela tem boa defesa E eu também estava Com o Bulky Então eu vi que Com um Ele não iria me matar Não sei se ele me desse um crítico Levantei o segundo Calma Meu oponente Usou um Agility Para tentar me passar Mesmo paralisado Paralisado Corta 75% Da Speed Do oponente Ou seja Do Pokémon Mas com o Agility Ele dobra Então ele acaba ainda Poderendo ser mais rápido Se ele tivesse levantado Acho que o segundo Agility Ele já seria mais rápido Eu levantei o meu terceiro Calma e Mind Ele usou um Scout Que bom Que não deu Que não deu crítico Eu levantei um Softball E agora com três Calma e Mind Já dá para Ir para o mano a mano Com essa Sidra E ele tentou Aí novamente Outro Scout E cara Não está ficando Cadê o O paralisado Cadê? Não tem, né? Enfim Bom, ele usou Scout Eu fiquei Burning Mas eu não perco o HP Graças à habilidade Na Clefairy Magic Guard Que protege de golpes Protege de Residual Damages Ou seja De Hazards De Status Enfim Bom, eu levantei novamente Um ataque Um ataque Um ótimo ataque Eu não tenho muito O que falar de Heidel Mas ele tem um bom ataque Eu usei o Moonblast Achei que eu tiraria bastante Mas ele está com o Evil Light também Então acabou segurando bem Ele usou o Earthquake E o Stab dele Eu vi que não teria mais utilidade Usar a Clefairy E mantê-la viva Então usei 91 segundos No Moonblast Aí E Não matou Mas deixou ele na B com pouquíssimo HP Ele usou aí o Rock Tomb Que não me matou Mas me deixou com 7 de vida E foi o suficiente Depois Pra que ele pudesse Me finalizar com o Earthquake Já que o Rock Tomb Abaixa o Speed Então ele ia acabar sendo Mais rápido No turno seguinte Bom Eu coloquei a lifa novamente Que seria o meu Ivesaur Agora eu vou falar Ivesaur Não vou falar Venosaur Que eu falei no primeiro E finalizei ele Com o Digadrim Essa foi a estreia Da minha Ivesaur Porque esse vídeo Veio antes Essa batalha Veio antes da batalha Contra o Charles Meu oponente colocou Cidra Eu creio que Pra sacrificar Eu novamente usei O Digadrim Esse Ivesaur Eu já falei dele No primeiro vídeo Ele é Max HP Boge Ele tentou me usar Um Ice Beam Mas não vai tirar muito Eu tenho Violite É Violite Deixa os pokémons Bastante bulkies Então Eu fiz o que eu poderia Pra matar Esse King Esse King Nossa Este Cidra Estou tão acostumado A falar as evoluções Que eu falo Tá gente Aí eu acabo Falando meio que errado Enfim Bom Eu finalizei o Cidra Com o Digadrim Em seguida ele colocou O Togetic novamente Eu usei o Slow de Bomb E tal O Togetic já é tipo Ferry Ou seja Ele já é Normal e Ferry Eu acho que esse daí É Flying e Ferry Como o Togekiss Porque ele voa Tá E com isso Eu consegui jogar Um Alicid Ele levantou Um Nash Plush E eu pensei Que poderia ter Um Extra Sensory Ou um Air Slash Que são golpes Que o Togetic Aprende E graças a Serene Grace Ele poderia muito bem Dar um Air Slash Mas eu reparei Que eu era mais rápido Que este Togetic Então usei o Alicid Tá E depois usei o Slug Bomb Ele me recuperou Com o Rush Mas tudo bem Uma hora eu vou Envenenar ele Com o Slug Bomb E ele vai ficar Numa situação Proco complicada Que foi o que aconteceu Agora Tá É Vocês estão vendo aí Que o O Ives Sari Ele é bem Vulk Tá Venossauro já é um câncer O Mega Venossauro Já é um câncer E Ives Sari Então né Nem se conta Né Esse tipo dele Essa tipagem dele Né Planta e Poison É muito boa Além claro De ser um De ter bastante golpes De acesso De recuperação Né Bom É Eu tentei o Slug Bomb Novamente Ele levantou o segundo Nash Plush Seguindo eu troquei aí Pro Ivo Que é o meu Pulpitar Tá Eu pensei que ele fosse Passar por alguém Mas ele bateu Com o Deslig Gleam É o único golpe Tipo fada Que o Togetik Aprende O Togepi O Togekiss É o único golpe Que essa família De pokémons Aprende Tipo fairy É Deslig Gleam Tá De ofensivo Tá gente De defensivo Ele aprende charme Também Bom Ele usou aí O Deslig Gleam E me deixou na range Mas não o suficiente Pra não matar Né E eu usei novamente Aí um Toach Já que o meu Pubitar é Max Speed Eu já imaginava Que eu seria mais rápido Que esse Togetik Pra evitar que eu mesmo Usasse Rush E fiz certinho Tá Pois assim Ele não ia Me dar tanto trabalho Eu tinha Rock Slide Mas não tem problema Eu deixo Rock Slide E não Stone Edge Tá gente Porque vocês viram No primeiro vídeo Por que eu não deixo Stone Edge Nos meus Pokémon Bom Ele colocou a Tangela A Tangela mais uma vez É um Pokémon Chato Bulky Defensivo Ou seja Ele tem bastante Pra defesa física Tá Então a troca mais segura Sempre vai ser o Ivesar Na frente de Tangelas Sempre o Ivesar Vai ser mais seguro Tá Pokémon de plantas Vai ser mais seguro Tá Ele usou Infestation Tá Me prendendo aí Impedindo que eu possa trocar Então eu vou bater direto Slug Bomb E tirar o máximo de HP Que eu posso Em seguida Ele usou aí Um Gigadrim Não entendi Eu acho que nessa parte O meu oponente Já perdeu totalmente As esperanças De batalha Não entendi O porquê Que ele usou aí Um Gigadrim Eu acho que ele já tava Crente Ele até colocou bem cedo GG Nem dá pra fazer mais nada Eu acho que Ele só ficou apertando Os botões mesmo Até Terminar a luta Tá Então eu fiquei Apertando só No Slug Bomb Em seguida ele colocou A Murkrow Tá Pokémon Que tem Prankster Não conheço muito De Murkrow Murkrow tem Prankster Com uma habilidade Que faz com que ele Tenha Golpes de Golpes de dano Em Como é que se diz Mano É Golpes que não causam Dano direto Tenham prioridade Pronto Falei bonito Enfim Ele Ficou aí Estalhando Tentando me instalar Com o Rush E eu vou jogar Ele Seed Posso envenenar Ele com o Slug Bomb E tipo Não tem sentido De prolongar isso Tá E tipo Eu vi Que não tinha sentido Mesmo E então Eu troquei aí A Lifa Troquei 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 o Ives Colocando a Happy Que é a minha Yama Pra que eu pudesse Matar logo Essa coisa Com o Bug Buzz E ele usou um Toxic Não foi predicando Tenho certeza Foi só apertando Botões mesmo Mas como eu troquei Tipo Ele acabou acertando Mas de todo jeito Porra Não tem nem porque trocar Eu troquei mesmo De Por querer É tipo Por querer mesmo Só pra querer Prestar logo a luta Bom Ele colocou O Tantan novamente Que é a Tangela Eu usei um Bug Buzz direto Eu sou Modest Então Claro que eu vou matar Essa coisa Eu queria ser Tímid Com Life Orb Mas como eu não posso Usar Life Orb Então Eu Usei Modest Com Protect Pra aumentar o Speed E eu continuar batendo Forte com a Yama Bom Com isso Eu já tinha finalizado Todos os Pokémons dele Faltava apenas Esse Murkrow Que vocês estão vendo Eu tava envenenado Então ele não poderia usar Um Thunder Wave E Ele tinha Toxic Também Não tinha nem Thunder Wave Ele usou um Taunt Eu usei um Bug Buzz direto Não é o suficiente Pra matar Porque o Murkrow É um Pokémon tipo Voador E também ele tem aí A Eviolite Como item E claro Eu sabia que ele ia usar Um Rust no turno seguinte Porque tanto eu Quanto ele Queríamos acabar a luta logo E De todo jeito É interessante Mostrar Que Ele Mesmo sabendo que ele ia perder Ele não quis dar run Na luta E eu acho isso muito legal Dos jogadores Que não gostam de dar run E Ficam aí até Acabar o vídeo E Foi este O game Good game Good game Pablo O que eu tenho pra dizer Dessa modalidade Que ela é bem legal Isso não é tire Isso não é nada É só um jogo for fun Que eu quis colocar Pra vocês verem Porque É legal você mostrar Esses Pokémons Que quase não aparecem Fogem um pouco Daquele ousão Que todo mundo conhece Que todo mundo gosta Enfim Espero que vocês tenham curtido Esses vídeos Se você gostou Não deixe de dar o like Não deixe de participar No grupo Pokémon Mega Gen Que eu sempre estou postando Vídeo lá Lembrando também Que como eu estou Resolvendo esses problemas Que eu já tinha dito No vídeo anterior Eu Não vou abrir As cestas Os posts Para desafiantes Tá Eu vou fazer Randomicamente Quando me der vontade Eu vou e chamo E pronto E é isso aí Beleza Então vou me despedindo por aqui Um abraço a todos Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau